Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo de chuva chegando aqui no canal desbravando o sertão. Eu vou colocar o meu ar, eu vou colocar o meu ar. Não pode afinar o meu ar? Por isso que eu vou tomar o meu chapters? Obrigado. 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 Muito bom dia. Meus amigos. Olha aí. Que tempo maravilhoso. Tempo virou. Natal Rio Grande do Norte. Esmanheceu. Debaixo de uma fina chuva. Mas uma chuva muito gostosa. Um clima muito gostoso. Abraço a todos do grupo. Está siento? Um clima больше. Tala chuva- é cando. ى Tá começando a chover aqui ó, aqui Macauas, graças a Deus, a chover que tá caindo. Se chover a noite todinha assim, tá bom. Tchau. 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 E aí meus amigos do grupo Surubim, noite do dia 26 de outubro, depois de um dia muito quente hoje.